Aula de história do nosso capítulo 6 semana 8 Vamos ver hoje sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos Então já vimos que em vários países surgiu a necessidade de se reconhecer alguns direitos como sendo de todos os seres humanos Então a gente foi vendo que isso foi acontecendo aos poucos em vários países Por que que isso surgiu essa necessidade? Por causa das dolorosas consequências geradas por guerras em diversas partes do mundo Para que a Declaração fosse elaborada, diversos direitos foram discutidos e propostos pelos governos dos países Que integravam a Organização das Nações Unidas, que é a ONU Então em 1948, um total de 30 artigos foram definidos em um documento Chamado a Declaração Universal dos Direitos Humanos Então a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi assinada em Assembleia da ONU Com todos aqueles países lá Do ano de 1948 em Paris, né? Pelos vários países que faziam parte da ONU e discutiram esses artigos lá Qual que é o objetivo, né? Tem como objetivo a igualdade de direitos e de condições de vida para todos os seres humanos Por isso que se chama Universal, que é para todos Os artigos tratam de temas como educação, liberdade, moradia, alimentação, dignidade, entre outros Para que as pessoas possam viver em boas condições, dignas e saudáveis Então, para isso que foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos Aqui eu vou exemplificar para vocês alguns artigos, certo? Então o artigo primeiro, por exemplo, fala Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos Dotado de razão e consciência Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade Então esse é o primeiro artigo lá O artigo 13, por exemplo Toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado Toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra Incluindo o seu E o direito de regressar ao seu país Então aqui, como é universal, ele dá o direito de ir e vir Em qualquer lugar que a pessoa esteja O artigo 15 Todo indivíduo tem o direito de ter uma nacionalidade Certo? Então é o direito de ter uma nacionalidade Ou seja, a minha nacionalidade é brasileira Eu tenho o direito de ter Então se eu nascesse em outro país Eu teria outra nacionalidade Ok? O artigo 24 Toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres Especialmente a uma limitação razoável de duração de trabalho E as férias periódicas pagas Aqui então está falando dos finais de semana e de férias Que nós temos o direito, né? Desses direitos de final de semana e férias pagas, né? Remuneradas O artigo 26 Ele vai falar que toda pessoa tem direito à educação Que a educação deve ser gratuita, né? Pelo menos No que se diz respeito ao ensino fundamental Que é o principal Que ele também deve ser obrigatório, tá? E ele vai falando aqui um pouquinho de cada coisa Mas principalmente que todos têm direito à educação O artigo 27 Ele vem falar que a pessoa tem direito de tomar parte livremente Na vida cultural da comunidade De fluir as artes E de participar no progresso científico E nos benefícios que deste resultam Então, essa questão, né? De você trabalhar as produções científicas, artísticas, literárias A gente tem esse direito também O artigo 29 Ele fala lá que o indivíduo tem deveres Para com a comunidade Fora da qual não é possível Livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade Então, eu também tenho, né? O cidadão também tem deveres Para com a comunidade Então, eu tenho que cumprir os meus deveres também Então, olha lá, pessoal As atividades referentes a esse assunto Tem lá na página 29 Na sessão Eu, cidadão E na página 30 Na sessão Interpretando E vocês têm também No livro de atividades Páginas 79 e 80 Certo? Então, pessoal Até a nossa próxima aula Tchau